E aí é que você gostou muito quando você trabalha aqui. Eu gosto muito de leite e açúcar. Chorbitrátis. Chorbitrátis. Coche. Você gostou do nome do Coche? Coche é uma comida. E você também. Mashi. Bem, os nomes são muito... Eu gosto muito da... Ah, não. O que é? Bem, eu esqueci o meu nome. Eu esqueci muito. Aquela sopa velha? Morofeia? Essa sopa velha. Morofeia. 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 Como é que é? A comida do arroz com... Macarrão? Carneiro. Carneiro. Fata. Fata. Era a capsa. Minha aí, finalmente, ele é ligado na cama. Me queda aqui, né? Quem joga na sua casa é que pegou a comida pra você e depois você enjoou muito. Ah. Eu normalmente, nessa comida, no Egito e na Área Saudita, eu tirava a minha comida e depois eu fiz a minha comida. Me encanta. Quem foi o jogador no lar que gostava muito da comida? Bem, eu acho que... Eu fui uma vez na casa do Roma. Vai em casa. Vamos lá. 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 Se você for no morro intersection aqui. Tom cosa que você precisa Goncim Eyes. Se você foi... Vai brigar. Quem você vai levar junto conosco? Se você vai levar? � Amor. Andi. Um me Higher. Não. Eu acho que collateral... Dêemcate em 100% aí. Dêemcate em 100%. Entra. Não, não sei. É agora a gente... É agora a gente, vai eminencate em 100%. Então, eu vou fazer uma coisa melhor para a comédia. Como foi o meu irmão Brinkeleão? Obrigado. 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 Obrigado.